Olha o Bobô! E aí, rapaziadinha? Todo de lá lá, né? Fala aí. Sempre. Ô, Racha, eu posso tá perdendo 10 mil reais. Nunca mais eu vou 2x2 na minha vida, menino. Aí, ó, a ganância mata o homem, Racha. Mata o homem. Hoje o quê? Perdi mil culto, fui na ganância e aí pra o quê? Bora 2 mil pra virar e eu sair com dinheiro. Pensei que era o besta ruim do Nobru, que eu ia ganhar de novo. Toma, essa fumada.